Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Maestro Insano. Meu nome é Daniel Lima, eu sou o seu host aqui no canal, eu sou professor de música há mais de 35 anos, passaram mais de 7 mil alunos aqui pela minha sala nesses anos todos. Eu também sou podcaster lá no Semibreves, podcast em todas as plataformas, e tenho mais de 500 gravações com mais de 50 artistas diferentes. Hoje nós vamos falar sobre a continuidade da expansão da tonalidade, vamos nessa direção, especificamente de um tópico muito interessante. Nós vamos falar sobre acorde de empréstimo modal ou modulação instantânea para o homônimo. Do que será que se trata isso? Por que os dois nomes? Para que time torce cada um desses? Vem comigo, vamos desvendar esse mistério juntos. Bora lá. Muito bem, gente, um prazer enorme ter todos vocês aqui em mais uma terça-feira, mais aqui na aula, na nossa playlist de aulas ao vivo, chegando agora ao número 110. Mais de dois anos no ar, um carinho imenso que eu tenho recebido de vocês em todas as redes sociais. Meu muito obrigado a você que segue e a você que está chegando hoje aqui, não esqueça aí de assinar o canal, apertar o sininho e deixar aí o seu like para que esse vídeo possa chegar a uma quantidade maior de pessoas. A gente está falando nessa playlist agora de aulas ao vivo, mais ou menos uns três ou quatro meses, sobre tópicos de harmonia, sobre construção e análise sintática de conceitos harmônicos e melódicos. Nós fizemos diversas e diversas estratégias aqui no canal nesses anos, nesses mais de dois anos que a gente fez, e nós estamos dividindo aqui as aulas em duas grandes playlists. A aula de terça-feira, que é a aula, a chamada aula ao vivo, a aula, a playlist de aulas ao vivo, que é a primeira, a irmã mais velha daqui do canal, e a outra playlist de quinta-feira, que é o Desvendando os Mistérios da Harmonia, através da análise harmônica, onde a gente pega um tema, uma música nacional e internacional, e disseca, faz a análise, colocando lá as funções dos acordes, etc., tentando entender o centro tonal, os graus, e todas essas coisas que cada acorde está fazendo, que função ele está exercendo, como estamos trabalhando dentro desta ideia, dentro daquele tema. O que aqueles acordes significam dentro dessa progressão. E isso, à medida que a gente vai fazendo análises, vão surgindo demandas novas, vão surgindo novas dúvidas, novos tópicos, novas matérias de interesse. Especificamente nessa semana passada, a gente fez mais um clássico jobiniano, na quinta-feira passada, a gente fez Wave, né, do Tom Jobim, e foi, é uma música incrível, uma música pela qual eu tenho o maior carinho do mundo, eu adoro essa música, e aí surgiram alguns, na análise, na análise de quinta-feira, surgiram algumas coisas diferentes, né, surgiram coisas que eu ainda não tinha falado, que é especificamente do que nós vamos tratar hoje, que é o acorde de empréstimo modal ou a modulação instantânea para o homônimo, né, essa é uma das características mais interessantes da expansão da tonalidade, né, a possibilidade de trazer outros acordes além daqueles do campo harmônico, porque, só pra gente lembrar e contextualizar, pra que nem todo mundo chegou aqui desde a primeira aula que eu tô falando sobre isso, né, a gente começou falando sobre a construção dos acordes, falando sobre quem eram esses acordes, falando sobre cada uma das famílias de construção dos mesmos, falando sobre as tétrades, né, maior, menor, dominante, meio, diminuto, e depois, posteriormente, a tétrade diminuta. E aí a gente colocou isso dentro do contexto tonal, ou seja, colocou onde essas tétrades moravam, dentro dos respectivos campos harmônicos, nós falamos até agora de três, falamos do maior, do menor natural e do menor harmônico, o menor natural e o menor harmônico, lembrando que a gente trabalha em congruência, trabalham juntos, né, a gente não fala campo harmônico, menor harmônico, ou campo harmônico menor natural, quando vai analisar uma música de falação, que é campo harmônico menor, e assim a gente consegue analisar usando os dois campos harmônicos juntos, perfeito? Essa é a nossa ideia. Muito bem, quando a gente fala sobre expansão de tonalidade, a gente tenta trazer outros acordes, além desses do campo harmônico. Essa é a ideia, porque em princípio era, para entender o raciocínio harmônico, melódico, as regras de harmonia, isso eu tinha que responder àquelas três grandes questões do grande Hilton Jorge Valente e Gogô, meu mestre. Quem são, onde moram e como se movimentam? Quem são? As tétades. Onde moram? Nos campos harmônicos. Como se movimentam? Através das marchas e funções harmônicas. Ou seja, dentro do tonalismo, você, cada um desses acordes, assume uma função específica e entrega à progressão um nível maior de tensão ou resolução que vai trazer para mais perto ou mais longe do centro tonal, caracterizando, assim, o discurso harmônico para suportar uma melodia, seja ela qual for, para apoiar uma melodia. Suportar é supor. Eu me enrolei num cognato aí em inglês. Então, é apoiar uma melodia, não suportar. Suport é apoio. Perfeito? De vez em quando dá uns creus, misturam os termos em português e inglês. Rolam umas Lucianas de Mendes, assim, né? Enfim, é isso. Bom, seguindo, então, nessa ideia, a gente colocou lá os sete acordes dos campos harmônicos e começou a estender essa possibilidade, falando sobre outras características, outras marchas que podiam ser aplicadas às mesmas. A primeira que a gente falou foram dos dominantes individuais, né? Então, além daqueles sete acordes iniciais, você tinha também os dominantes que preparavam esses acordes, assim como o do próprio dominante do campo harmônico preparava o acorde 1. Então, você tinha o 5 do 2, o 5 do 3, o 5 do 4, o 5 do 5, o 5 do 6 e o 5 do 7, inclusive. Apesar de alguns autores não gostarem muito disso, né? E esse 5 podia vir acompanhado do seu respectivo segundo cadencial, aquele acorde que ia fazer a função de subdominante para o reforço da cadência. Este acorde podia ser meio diminuto, podia ser menor que o 7 e podia até ser um outro acorde dominante, um dominante estendido. Era essa a ideia e isso a gente chamava de 2, 5, 1, recorrendo a um outro velho mestre meu que dizia, o Marcos Siqueta Valcante Marquita e dizia que a harmonia para a música popular é 2, 5, 1. Essa era uma das máximas dele. É uma hipérbole? Sim, é uma hipérbole. Tem muito mais que o 2, 5, 1, sim, muito mais. Mas a raiz do negócio está ali dentro do 2, 5, 1, onde você vai poder encontrar os meandros iniciais dessa coisa como um todo. Perfeito? Muito bem. A partir disso, a gente começou a tentar estabelecer novas relações de dominante e tônica, ou seja, de preparação e resolução. A gente recorreu também ao acorde diminuto. Fizemos a apresentação do acorde diminuto, as suas características de simetria, como entendê-lo tanto quanto a sua construção, onde encontrá-lo no campo harmônico, a única posição diatônica que ele aparece lá no sétimo grau do campo harmônico menor harmônico, e qual a sua função dentro das progressões, como ele se movimenta, respondendo aquelas três grandes questões. Quem são, quem é, onde mora e como se movimenta. Era essa a ideia. Depois disso, na aula passada, nós colocamos o tal do dominante substituto. Aquele dominante que podia ser trocado com outro acorde dominante sem prejuízo da função. Ele tinha ali dentro da sua construção um intervalo incomum, que era justamente o trito, naquele intervalo que gera a tensão necessária para a preparação do acorde e consequente definição do repouso, definição do outro acorde como um acorde de tônica. Se você faz isso para o acorde um, como a gente fez lá com o dominante principal, você pode fazer para todos os outros. E a gente vai chamar isso de sub-cinco ou sub-quinto ou dominante substituto do dois, do três, do quatro, do cinco e assim, sucessivamente. Diferentemente do movimento das tônicas do acorde dominante para o acorde tônico do cinco para o um, onde você tinha o movimento do baixo quarta justa acima do dominante do tônico ou quinta justa abaixo, no sub-quinto você ia segunda menor abaixo, ou seja, você descia um semitom cromático e ele mantinha ali o mesmo trito na sua construção. A ideia de substituição era a lei. Todo acorde, todo par de acordos dominantes que tiver entre si três tons de distância ou um trítono possui na sua construção o mesmo trítono, o mesmo intervalo construtor entre as suas terças e sétimas, podendo ser substituído um pelo outro sem prejuízo da função harmônica. Perfeito? Eu passei muito rapidamente, agora perdi aí uns dez minutos para dar uma contextualizada de tudo que a gente vinha fazendo, perder, a gente nunca perde, a gente reforça o conteúdo aqui. Então, se você achou que eu passei muito rápido por isso, convido a rever as aulas a partir da aula cento e quatro, cento e cinco, cento e seis, cento e sete, cento e oito, cento e nove. Você vai amarrar todo esse conteúdo como eu falei sobre essa questão de expansão da tonalidade. Como trazer acordes além do campo harmônico, além daqueles sete do campo harmônico, estabelecendo relações com os mesmos. Eles não vão aí e deixar de simplesmente aparecer do nada e surgir sem a menor explicação. Não, isso não é assim que a gente faz. A gente contextualiza, a gente explica o nosso guia. Na tela de música popular, a coisa funciona mais ou menos assim. normalmente a coisa acontece primeiro. Vai um cara lá, um doideira, o cara vai cheio e começa a tocar alguma coisa. e aí o cara tocou e falou assim, nossa, tem algumas notas aqui que são tão diferentes, né? e aí o cara fala assim, mas sou tão bonito, ficou diferente, mas bonito. E a coisa acontece primeiro, e aí vai um mais maluco ainda, um teórico, um professor e tenta entender por que aquilo está funcionando. O guia, o ouvido acontece primeiro, depois vem a teoria. a partir do momento que o código é quebrado, aí eu, você e todos os outros estudantes de música podemos aproveitar esse conteúdo. Então a ideia é essa. Então não acredite naquelas falácias, naquelas ideias de, ah, se eu estudar pneumonia, eu vou atrapalhar a minha criatividade. Não. Música é aquela construção feita de dois hemisférios do seu cérebro, do intuitivo e do cognitivo. Então alimentar o cognitivo não vai prejudicar o seu intuitivo jamais. Tá certo? Não acredite nesse tipo de falácia. Estude música, entenda, absorva o conteúdo, coloque ele embaixo da sua mão e você vai ver a sua música mudando, você ficando tocando de uma maneira mais interessante, de uma maneira muito mais saborosa, com muito mais molho, fica muito mais interessante. Perfeito? Muito bem. Então a gente vai falar hoje, agora sim, sobre o tema de hoje, que é o acorde de empréstimo modal ou a modulação instantânea para o homônimo. Gente, primeiro, do que se trata? A ideia é muito, mas muito simples. Eu vou tentar conectar para trazer para dentro das progressões algo de diferente. Os caras vão ficando cansados só daquelas preparações e resoluções que vocês já estão acostumados, que a gente falou, as coisas vão ficando monótonas e tal. E aí vai um cara malucão que fala o seguinte, será que a gente podia fazer algo de diferente? E o que seria esse de diferente? Ah, eu tenho até agora dois tipos de campo harmônico diferente, eu tenho maior e menor. Eu tenho menor lá, está separado do menor harmônico e no menor natural. Nem falei do melódico ainda, mas a gente vai chegar lá. Nem falamos do melódico, mas nós vamos chegar lá. E esse cara, a gente está curtindo e tal, mas será que a gente não tem uma possibilidade de mixar tudo isso junto? Então a ideia do acorde de empréstimo modal e a modulação instantânea para o homônimo, normalmente para o homônimo menor, é a seguinte. Por definição, primeiro, quem chama, por que que essas coisas, esse conceito tem dois nomes? Principalmente porque isso chegou aqui no Brasil, a primeira vez, pelo menos para mim, que eu ouvi falar sobre isso, foram dois grandes autores. O primeiro que falava do acorde de empréstimo modal foi o grande Ian Guest, nosso já recém falecido e saudoso mestre que teve os seus trabalhos editados por um aluno ilustre, o Almir Shediak, dono da editora Lumiar, colocou aí nos anos final dos 80, começo dos 90, uma série de livros publicados com a ideia de harmonia funcional, falando sobre diversas coisas, construção sintática, codale, etc. Umas coisas que a gente não ouvia falar aqui ainda naquela época. As coisas ainda estavam chegando e esse foi um dos primeiros títulos que eu tive contato em português. E ele falava sobre acorde, chamava esse fenômeno que a gente vai estudar hoje de acorde e de empréstimo modal. Mais pra frente eu tive contato com outro grande mestre, outro, que é o Arnold Schenberg e o seu livro chamado Harmonia. Ele tem dois grandes livros, são incríveis, que são obrigatórios para qualquer biblioteca de estudante de série de música. São dois que eu recomendo, tem uma série de tratados, sai de outras coisas, mas são dois que eu considero obrigatórios. Um deles é o Harmonia e o outro é o Fundamentos da Composição Musical, onde ele faz análise de pequenos trechos e vai dissecando as coisas. É incrível. Arnold Schenberg, além de ser um compositor espetacular, é um didata espetacular, pesquisador, autor e etc. E no livro dele, o No Harmonia, ele se referia a esse mesmo fenômeno como modulação instantânea para o hormônio menor. Afinal, do que se trata? Eu já defini, falei sobre os dois, os nossos dois grandes mestres, as duas grandes correntes, as duas grandes definições, mais do que se trata. Muito bem. Ele é mais comum, esse fenômeno é mais comum quando eu estou num campo harmônico maior e tenho visitando a essa tonalidade um acorde, um ou mais acordes do campo harmônico menor de mesma tônica. É isso, fundamentalmente. Então, o que o Almeida e o Ian Gass definiam como acordes de empréstimo modal era o acorde que estaria sendo emprestado do outro modo, do modo menor, no caso. Estou lá no campo harmônico menor e do campo harmônico maior coloco um acorde do campo harmônico menor e aí a coisa funciona, dá muito certo. E o que o Schember definia, Schember tinha uma maneira mais acadêmica de enxergar a coisa, ele começava dizendo que não existem por exemplo notas de passagem. Não existem. Você tocou a nota na melodia da harmonia. É um conceito completamente diferente. Pensando nisso, pensando na maneira como ele enxerga o conteúdo, ele vai te mostrar a coisa de uma forma, ele fala numa modulação instantânea, ou seja, uma modulação rápida, uma mudança de tom muito rápida para o homônimo menor. Na prática, o que isso quer dizer? A mesma coisa. Rigorosamente a mesma coisa. Nós estamos no campo harmônico maior, estamos pegando um acorde do campo harmônico menor, e aí a gente consegue entender isso desta forma. Vamos ver como é que isso funciona? Vamos lá para a lousa? Vamos lá, gente. Olha aqui. Estamos aqui na lousinha, vamos falar sobre os campos harmônico. Então a gente vai falar sobre o campo harmônico maior, a gente vai precisar, e do campo harmônico menor. Não é isso? São esses caras. O campo harmônico maior, vamos falar aqui, 1 maior, 2 menor, 3 menor, 4 maior, 5 dominante, 6 menor, 7 meio diminuto. Perfeito? O campo harmônico menor, eu vou fazer de um jeito onde a gente vai usar os caras que nos interessam realmente. Então, 1 menor, 2 meio diminuto, bemol, 3 maior, 4 menor, com sétima, 4 menor, 5 dominante, esse aqui visitante lá do nosso glorioso campo harmônico menor, harmônico, bemol, 6, com sétima, maior, e aí eu tenho duas possibilidades, eu tenho o bemol, 7, dominante, e o 7, diminuto. Todos esses caras, esses, vou fazer um tracinho para lembrá-lo, aqui, fazer um quadrinho aqui, o quadrinho em vermelho, eles são os caras que a gente empresta do campo harmônico menor harmônico. Ah, isso quer dizer que ele é menos importante? Não, de jeito nenhum, sobre nenhum, sobre nenhuma hipótese, tá certo? Vamos ver como é que isso vai funcionar. Vou escrever aqui os acordes agora, vou escrever em azul. Aqui, vou fazer em dó, tá? Dó, maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol dominante, desculpe, Lá menor, Si, meio diminuto. Beleza? E aqui, para o campo harmônico de Dó menor? Dó menor, Ré meio diminuto, Mi bemol, com sétima maior, Fá menor, com sétima, Sol dominante, beleza? Até aí, tá tudo certo. Lá, bemol, com sétima maior, e aqui, os dois caras, o Si bemol, com sétima, e o Si diminuto. Os dois carinhas que podem nos servir nesse caso. Bom, gente, vamos ver como é que isso vai funcionar. Vou tocar esse negócio? Vamos tocar? Vamos tocar. Vamos tocar aqui. Então, vamos lá. Vamos tocar o campo harmônico de Dó maior. Então, Dó maior, aí, Ré menor, Mi menor, terceiro grau, Fá maior, Sol dominante, Lá menor com sétima, Si bemol, e o Dó maior de novo. Beleza. Vamos fazer o Dó menor agora. Dó menor, primeiro grau. Aí, o Ré meio diminuto, é o segundo grau. Aí, vou fazer o Mi bemol, com sétima maior. Bemol, três. Aí, o Fá menor, com sétima. Sol dominante, Aí, o Lá bemol, com sétima maior. Olha, é bonito esse. Aí, eu tenho duas possibilidades. Ou, Si bemol, com sétima, que é esse cara aqui, ó, esse cara que eu vou fazer, ele vai fazer bonito assim, ó, com sétima aí. Com sétima, e não dá essa terceira. ou, que eu posso, ou vou fazer, ele desse jeito. Si, um diminuto. O fato é que, todos esses lugares, me levam, pro mesmo cara, que é, esse cidadão aqui, que é o Dó menor. Com, Ah, eu não sou, eu não sou, pianista, Daniel. não tem problema. Vamos tocar aqui, no violão, ó. Então, primeira região, Dó maior, Ré menor, segundo grau, Mi menor, terceiro grau, Fá maior, quarto grau, Dó, G7, 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 Si, Mês diminuto, e no Dó de novo. Assim, outra posição, Dó, Dm, Fá menor, Ré menor com sétima, M menor com sétima, Fá com sétima maior, Sol com sétima, Lá menor com sétima, Si, Mês diminuto, E, aí começando de outro lugar aqui, Dó, Ré, Mi menor, Fá maior, Sol 7, Lá menor, Si, Mês diminuto, e Dó. Então, você tem lá, pelo sistema KG, que eu já falei para vocês algumas vezes, várias maneiras de distribuir esses voices. Certo? Vamos falar sobre o qual que é o harmônio de Dó menor agora. Então, Dó menor, Ré, Mês diminuto, Mi bemol com sétima maior, Fá menor com sétima, Sol dominante, Lá bemol com sétima maior, Aí você vai fazer Si bemol com sétima, ou Si diminuto, e, Si bemol com sétima, ou Si diminuto, e, chegar no Dó menor. Mesma coisa em outra região. Dó menor, Ré, Mês diminuto, Mi bemol, aí, Fá menor você pode fazer aqui, Sol, dominante, Lá bemol com sétima, aí, o Si bemol com sétima, e o Si diminuto, e o Dó menor aqui. Aí, passa o Dó menor para cá, e o Ré. Aí, o Mi bemol aqui, Fá menor, Lá bemol com sétima maior, e, aí, para o Si bemol, você pode fazer aqui, e o Si diminuto, e, cheguei no Dó menor. Certo? Então, o violão, ele tem essas, essas, e o violão, e a guitarra, por consequência, tem essas, idiosincrasias, né, você pode fazer essas, desse jeito, para você entender. Agora, qual que é a proposta, nesse, desse, nesse momento? Agora, é, fazer, um mix, né, entender, e fazer essa, essa, ideia, funcionar, né, vamos fazer algumas progressões, onde a gente, possa usar. Quais são as posições, mais, mais, usadas, mais comuns, para acordes, de empréstimo modal? Muito bem, ou para modulações, para o homônimo menor, depende de quem, você vai pensar. Quando você está, por exemplo, como eu disse, o mais comum, é você estar, no campo harmônico maior, e ter a visita, de acordes, do campo harmônico menor. Então, eu estou lá, por exemplo, aqui, em Dó maior, vou colocar aqui, estou aqui, é, Sol, Dó, Fá menor, 7. Beleza, está ótimo, isso aqui. Como é que eu vou analisar, esse negócio aqui? Como é que eu vou pegar, a caneta vermelha aqui, para fazer a análise disso? Bom, está tranquilo de analisar, né, esse aqui é o 1, esse aqui é o 5, esse aqui é o 2, 2, tem um 2, 5, 1 clássico, e tem um negócio aqui, que eu não consigo, não consigo identificar, se eu for pensar, ele é um 4 menor com 7, porque o Fá é 4, 4 menor com 7, não é acorde do, este cara, não é acorde do campo harmônico maior, ele não pode ser entendido, portanto, como um acorde do campo harmônico de Dó maior, mas, ele pode ser entendido, como, um acorde do campo harmônico de Dó menor, e aí, como é que a gente justifica a presença do mesmo? Perfeito, a gente pode chamá-lo, então, de A, I, M, ou, acorde do campo harmônico de Dó menor, ou, modulação, para, o homônimo, menor, no caso, aqui, veja, não é importante a gente falar sobre isso, qual é o nosso espírito aqui, gente, a gente já está falando sobre isso, a gente está falando sobre isso, já, há um tempo, é aumentar a nossa gama de possibilidades, de acordes, a serem utilizados, dentro das nossas progressões, muito bem, nós estamos tentando, estender isso, né, surgiu mais uma nova possibilidade, que já tinha acontecido lá no Wave, né, já tinha, já, ali, surgiu no Wave, e por isso a gente está tendo essa conversa, e a explicação é essa, vamos ver como é que isso soa, vamos lá, eu vou colocar na tela, vou colocar na tela, isso, e a gente vai tocar isso aí, ó, vou tocar o Ré menor, Sol, Sete, e o Dó, aí, quando eu vou tocar o Fá, olha que choquinho legal, e o Fá, que legal, ó, e essa cadência, essa cadência aqui, ó, do 4, desculpe, é essa cadência que você, isso aqui não toca, corombiana, toca violão, pessoal, essa cadência aqui, que a gente chama de, a gente chama de, plagal menor, é o, eu estou ouvindo, do acorde do quarto grau, ela é chamada de cadência plagal, porque ela não passa, pelo dominante, elas estão indo do quarto, do quarto grau, direto para o primeiro, e ela é chamada, plagal menor, porque eu estou usando, este, este, artifício, de, usar um acorde, emprestado, da tonalidade, de Dó menor, nesse caso, na caso, eu estou tocando Dó maior, estou usando, o acorde, emprestado de Dó menor, para, reforço dessa cadência, vamos fazer uma progressão, qualquer, eu fiz uma, a que eu fiz lá, era esta aqui, né, ó, e aí vinha para cá, e aí voltava para o Ré, para não ter fim, né, para não ter fim, para ela não parar, e se eu quiser parar, é só eu ouvindo, o Dó, do Fá, o Dó, dá para terminar aqui, tem um caráter de finalização, tem um caráter de finalização, tem esse saborzinho, né, do plagal menor, então, essa é uma das características, isso é o que a gente pode chamar de, acorde de empréstimo modal, o quarto menor com sétima na progressão, funciona maravilhosamente bem, vamos ver mais um desses, vou usar aqui uma, mais uma, a mesma ideia, tá, gente, vou colocar aqui, mais um, mais um exemplo, colocar a luzinha, para ajudar a gente, desculpe isso, não estou bem, ok, então, vamos indo em Dó maior, tá, vou fazer aqui, é, um, Ré menor, Sol, Sete, ah, eu vou para o Dó, não, vou fazer um Lá bemol com Sétima maior, e depois Dó, ah, vamos fazer análise disso aqui, vamos lá, vamos fazer análise, vamos chamar isso aqui de sequência B, né, já que a outra sequência era A, vamos chamar isso aqui de sequência B, somar de sequência B, então, na sequência B, a gente vai ter aqui, dois, cinco, e um, maravilha, e esse alienígena aqui, o que que esse cidadão aqui nós é, esse cara aqui, que que esse cara tá aprontando aqui, se eu fosse analisar baseado no centro tonal de Dó, ele seria um bemol, seis com sétimo maior, muito bem, bemol, seis com sétimo maior, não é um acorde do campo harmônico de Dó maior, não é mesmo, bemol, seis, é um acorde do campo harmônico de Dó menor, então eu tenho aqui mais um daqueles casos de acorde de empréstimo modal, ou de modulação instantânea, para o homônimo, para o homônimo, mais uma, mais um desses casos, vamos tocar, vamos ver, olha lá, o Sol, aí eu ia para o Dó, só que eu não vou para o Dó não, vou para cá, aí que coisa mais linda, olha, então Ré, a possibilidade de extensão do discurso, Ré menor, do 2, vou para o Sol, parecia que eu vou para o Dó, não vou para o Dó, de novo, um pouquinho mais rápido, para poder dar a ideia do sabor do acorde, Ficou muito interessante, ficou bem mais interessante, fazer um violão, vamos lá, para você ver, do que se trata, vamos nessa, mesma progressão, gente, então Ré menor, Sol 7, antes de eu fazer direto, fazer a viagem, e concluindo o Dó, eu passo no acorde, parece que eu vou mandar o primeiro, para dar uma colorida, olha, aí que legal, 2, 5, muito bonito, muito bonito mesmo, ficou, incrível, muito bem, será que funciona assim, com os outros acordes também, eu posso usar, este sabor, usei o bemol 6, usei, é, vamos ver, vamos dar uma olhadinha, se tem, se eu posso, deixar isso aí, mais legal mesmo, de novo, né, vamos ver se isso vai, funcionar bacana, vamos ver, olha aqui, gente, eu fiz nessa progressão, eu fiz o seguinte, aqui ó, fiz Ré menor, fiz Sol 7, e coloquei aqui um, Lá, bemol com 7, uma maior, maior, para concluir, um dó, sabe que eu posso dar mais, eu preciso voltar aqui para vocês, senão vocês não veem nada, isso, estou aqui escrevendo, e vocês não estão vendo nada, se eu fosse fazer, essa aqui ainda é a, sequência B, se eu vou fazer análise disso, como eu já fiz lá, seria 2, 5, bemol 6, que é o cara do, 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 da progressão, o visitante, né, o nosso alienígena, e o acorde de empréstimo modal, ou modulação, para o homônimo menor, posso colocar os dois aí, será, será que vai dar certo, será que eu, será que eu posso colocar também aqui o, dividir aqui o, o meio, do negócio, e fazer um, um Paranauê, para ficar mais bonito ainda, será que eu posso fazer isso, deixar esses, todos esses caras aqui, ó, como os, A e M, ou, como os, acordes modulados, para o homônimo, vamos ver, ó, então vamos fazer, fazendo o ritmo harmônico, ó, 1, 2, 3, 4, e, 1, 2, 4, e, 1, e, 2, e, 3, e, 4, e, eu fiz o que eu fiz, ó, eu fiz o que eu fiz, eu fiz, no Lá bemol, 1, e, 2, e, eu vim para o Fá, menor, 2, e, 3, e, 4, mudei, foi, então foi, dividi o tempo, né, fiz o tempo duas vezes, aqui ó, fiz, duas vezes, não, fiz metade do tempo, 1, 2, e, 1, 2, e, 1, 2, 3, e, 4, vamos ver o violão, vem comigo, também funciona maravilhosamente bem, ó, veja você que loucura, aqui, 2, 5, vamos fazer um outro voce, ó, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tá lindo, eu vejo que você pode ir colorindo de uma maneira diferente as suas progressões, será que acabou as nossas possibilidades? Vamos fazer mais, né, vamos fazer mais coisa, né, estamos aqui mesmo, vamos tocar o terror aí, né, vamos encher mais de coisa aí, bora lá, será que cabe mais coisa aqui? Vamos ver, vamos nessa, vamos, ops, caneta de cor errada, deixa eu colocar aqui de volta a caneta preta, vou fazer, ó, uma pera altice aqui, eu tô com esse lá bemol com sétima maior, com o fá menor, e, tá aqui o dó, né, deixa eu fazer, esse dó um pouco mais pra cá, porque aí, vai caber mais coisa aqui, né, e se eu colocasse aqui, mais um acorde de empréstimo modal, pra dar mais sabor, né, até aqui, eu, eu tô usando dois, né, esses dois caras aqui, ó, esses dois maluquinhos aqui, são os acordes de empréstimo modal, ou os acordes emprestados da tonalidade homônima, né, que é o lá bemol com sétima maior, o bemol seis com sétima maior, e o fá menor com sétima, que é o quarto grau menor com sétima, deixa eu pegar mais um, então, vou pegar aqui um mi bemol com sétima maior, deixa eu fazer uma diminuição de espaço aqui, pra ver se eu consigo fazer caber todo mundo, ok, este mi bemol com sétima maior, se eu fosse analisar esse danado, ele seria bemol três com sétima maior, ele também não é acorde do campo harmônico de dó maior, ele é campo do acorde do campo harmônico de dó menor, né, tá mais que na cara, será que vai funcionar isso, gente? Será que vai dar certo? Vem comigo, vamos ver, então, ré menor, sol sétima, aí nós vamos pro lá bemol, então nós vamos pro fá menor, aí vamos pro mi bemol sétima maior, será que dá certo? E dó, ficou bem bonito também, ó, vamos nessa, ré menor, sol, aí em vez de, eu não vou pra lá mais, vou lá pro lá bemol, fá menor, e aí pro mi bemol com sétima maior, e então dó, bonito demais, rapaz, vamos ver o violão? Vem comigo, vamos ver se vai dar certo, ó, vamos lá, olha aí, então eu fiz, ré menor, sol sétima, lá bemol, fá menor, imó, bonito, ó, ré menor, sol sétima, lá bemol, lá menor, e bemol, bonito demais, gente, veja, então, fica aí, a dica, de, isso tem mais uma dica de extensão de tonalidade, né, a possibilidade da presença do acorde de empréstimo modal, ah, mas, tudo bem, legal, só isso, a gente pode levar, juntar mais conceitos, usar a ideia do construtivismo, né, pra, que eu sempre faço aqui no canal, sempre faço em todos os meus cursos, todas as minhas aulas particulares, eu sempre procuro usar a ideia, a estratégia construtivista, que é a de unir algo que você já conhece, uma nova pílula de conhecimento, e fazer esse conhecimento florescer, né, essa é a ideia, então, o que nós vamos fazer agora, nesse momento? muito bem, a gente tava usando o conceito dos, dos, dominantes individuais, né, a gente usou isso, então, a gente tava aqui nessa, nessa nossa, ideia, aqui, ó, deixa eu, deixa eu colocar a lousa pra você aqui, aqui, coloquei aqui a lousa, a gente tava aqui, né, a gente colocou, esse cara, ops, e vamos colocar um fá menor com sétimo aqui, um plagalzinho menor, e o dó, então, aqui, se a gente fosse fazer a análise disso, vamos chamar isso aqui de sequência C, vamos chamar isso aqui de sequência C, na sequência C, a gente vai ter a análise muito próxima do que a gente fez lá nas outras, né, 2, 5, 4 menor com 7, 1, todo mundo pode ser explicado com um acorde de dó maior aí, sim, exceto esse cara aqui, né, esse cara aqui, é o, o alienígena, né, o diferentão, o acorde de empréstimo modal, ou, o, acorde da modulação instantânea para o homônio menor, quer dizer a mesma coisa, já falei sobre isso, né, muito bem, ah, mas eu não posso fazer uma coisa diferente aí também, eu posso usar aquele mesmo conceito onde eu, onde eu, é, preparava a entrada deste acorde de empréstimo modal através do seu respectivo dominante, vamos tentar fazer isso, então vamos lá, quem é o dominante desse cara aqui? Ah, é o dó, né, dó 7, dó dominante, então vamos ver, se a gente fosse fazer a análise disso, isso seria 2, 5, 5, do 4 menor com sétima, 4 menor com sétima, e o 1, um sétima maior, vamos ver, olha lá, 2, 5, aí eu vou para o 5 do 4 menor com sétima, toco o 4 menor com sétima, eu propriamente digo, opa, tava meio violento, com a quarta aumentada, né, aí fica um pouco muito, então vem comigo, veja só, ré menor, o 2, sol dominante, aí eu vou fazer o dó dominante, para preparar o Fá menor com sétima, preparei o Fá menor com sétima, e aí ele funciona como o dominante individual desse cara, ah, posso fazer mais uma fusarquinha aí? Posso, posso fazer o 2, 5 desse cara? Posso, posso colocar o segundo cadencial aí junto? Posso, sol 7, sol menor com sétima, Fá menor com sétima, dó com sétima não é? Dá certo, será? Vamos ver, ré menor, sol 7, desculpe, ré menor, sol 7, aí sol menor com sétima, dó 7, e vou para o Fá menor, e caio no dó, vou repetir gente, ré menor, estendendo a tonalidade, sol 7, um pouco menos violenta que aqui, aí faço o Sol menor, Fá para o Fá menor, e, dó, vamos ver no violão? vamos ver se ele orna aqui, vamos lá, vem comigo, vamos lá, beleza, então, é menor, sol 7, aqui, legal, ré menor, sol, sol menor, bonito, bonito demais veja gente, então essas são possibilidades de extensão de tonalidade e explicação da presença de acordes diferentes mais uma possibilidade o tal do acorde de empréstimo modal ou o acorde do homônimo da modulação instantânea para o homônimo menor como eu disse, é mais comum você estar no campo harmônico maior e pegar emprestado um acorde do campo harmônico menor o inverso não existe? existe também, mas é menos comum tá certo? então esta é a ideia em linhas gerais, eu estou no campo harmônico maior usando aqueles meandros que eu já conheço e trago emprestado da tonalidade de mesma tônica, de mesma fundamental de mesmo acorde 1 se eu estou no Dó maior eu vou para o Dó menor se eu estou no Ré maior eu vou para o Ré menor e assim sucessivamente e com isso eu amplio a minha possibilidade e a esse fenômeno eu vou dar o nome de acorde de empréstimo modal se você for adepto do do I Am Guest e do Almer Chediac ou modulação para o homônimo menor modulação instantânea para o homônimo menor se você for um chamberiano da turma do time Arnold Chamber perfeito? muito bem gente se você ainda não está no meu grupo do Telegram e quer ter acesso a todas essas lousas que é uma experiência muito mais completa acesse entre lá entra no grupo do Telegram o link que está passando aí na tela e está na descrição do vídeo você pode se inscrever é 100% gratuito e ter acesso a todo esse material gráfico que eu fiz na aula e você vai conseguir baixar lá tanto esse dessa aula quanto todos os outros de todas as outras aulas cento e tantas aulas está tudo disponível lá no canal do Telegram está certo? você também pode me seguir nas minhas outras redes sociais no Instagram e no Facebook eu sou o arroba maestro insano no TikTok eu sou o canal maestro insano sempre nessas outras redes tem cortes vídeos interessantes de pedaços de aula screenshots de lousa e uma série de outras coisas até algumas coisas às vezes eu estou tocando coisas diferentes etc então é muito interessante se você não me segue lá ainda me siga está certo? e lembre-se tem interesse em estudar e praticar o seu ouvido tonal transformar essa ferramenta como a principal do seu arsenal musical fazer o seu fazer musical saltar de qualidade chegada lá no www.ocodigodossons.com.br uma nova turma está começando nessa semana e eu aguardo vocês por lá tem interesse em estudar comigo em ser meu aluno dentro do código dos sons vamos transformar sua capacidade auditiva para improvisar para transcrever para tirar música para entender reagir instantaneamente a todos os sons que te cercam aceita esse desafio vem comigo entra lá no site dá uma olhada em tudo isso que eu estou falando tenho certeza que você vai se conectar beleza? não esquece aí de deixar o seu like de se inscrever e ativar o sininho aqui no canal tá certo? na quinta-feira a gente volta com mais uma análise de um tema que eu ainda não sei qual é mas que vai apresentar novos desafios para vocês e a gente continua buscando conhecimento indo adiante tentando transformar o nosso fazer musical tentando ser um pouco melhor que ontem e um pouco pior que amanhã sempre nesta jornada perfeito meu muito obrigado a todos vocês que estaram comigo até agora bons estudos a todos e até quinta-feira às 20 horas valeu abraços e até quinta-feira